Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao Sexta nos Trilhos, a sua dose semanal de inspiração. E aí, Edward, tudo nos trilhos? Opa, seguindo nos trilhos com a locomotiva ligada. Então ela está em movimento. Está em movimento, sim. Alta velocidade? Média velocidade? Não, não, acho que a velocidade cruzeiro, apesar de que sempre eu falo isso, não tem nada a ver cruzeiro com locomotiva, mas enfim. Hoje nós vamos de Machado de Assis. Opa, Machado de Assis é uma boa. A vida sem luta é o mar morto no centro do organismo universal. E aí? Ah, eu concordo. Isso aí me fez lembrar, na hora, daquele negócio que um marinheiro só é feito quando você está em águas turbulentas, né? Um bom marinheiro. Porque um marinheiro de águas calmas não é um marinheiro que vai ter muitas habilidades, concorda? Então a luta realmente faz parte da nossa vida. E a gente, claro, a gente precisa daqueles momentos de luta e intervalo. Você olha uma luta, né? Ou esse negócio de MMA, sei lá, boxe, qualquer coisa. Toca o gongo, o cara começa a lutar, depois tem um tempinho, o cara dá uma relaxada e depois volta. Então a gente tem esses momentos. Então a gente fala, agora estou em luta. Eu tenho que fazer a minha missão aqui e correr atrás do que eu preciso. E vai, vai ter sucesso, vai ter fracasso. E depois para, analisa e segue em frente de novo. Então eu acho que é uma frase fantástica mesmo, né? A gente tem que encarar como uma luta, mas de maneira positiva, na qual a gente está se tornando um bom marinheiro ou forjando uma boa espada. É, porque quando a gente fala a vida sem luta, a luta traz talvez uma conotação negativa de que é algo difícil e tal. pesado. Não, mas a vida, ela é importante, ela é boa, ela tem uma série de coisas positivas. Mas os desafios vão ocorrer em uma vida sem esses desafios, como coloca Machado de Assis aqui, não é vida. Então procuramos aí viver com esses desafios, encarando e seguindo em frente para poder aí manter a vida nos trilhos. E sexta nos trilhos é a sua dose semanal de inspiração. Se você gostou, divulgue o nosso podcast sobre desenvolvimento pessoal e alta performance e ajude outras pessoas a colocar suas vidas nos trilhos. Para receber por WhatsApp, acesse vidanostrilhos.com.br barra celular barra celular barra celular A CIDADE NO BRASIL